Olá! A historinha de hoje é a formiga e a pomba. Um dia, uma formiga parou em um rio para beber água. Ela ficou muito perto. O rio a levou embora. E ela estava quase se afogando quando a pomba a avistou. A pomba tirou uma folha de uma árvore e colocou essa folha no rio, ao lado da formiga. A formiga subiu sobre a folha e sobreviveu. Obrigada, pomba. Eu sempre me lembrarei do que você fez por mim, disse a formiga. Um dia, a formiga viu um homem e ele estava apontando a arma para a pomba, a mesma que havia salvado a sua vida. O homem se preparava para apertar o gatilho, quando a formiga quebrava a cabeça, pensando em algo para salvar a pomba. E no último momento, a formiga teve uma ideia. Ela deu uma super mordida na perna do homem. Ai! Gritou o homem e ele não acertou a pomba. A pomba voou e assinou uma obrigada para a formiga por ter salvado a sua vida. Um favor paga-se com o outro. Um favor paga-se com o outro.